Na investigação desenvolvida em Andradas, o Alfa foi uma empresa que estaria simulando a aquisição de mercadorias provenientes de outros estados, especialmente Mato Grosso e Maranhão, com o objetivo de obter créditos tributários de forma ilícita. Além disso, as saídas de mercadoria também seriam fictícias. O suposto esquema pode ter causado prejuízo de R$ 100 milhões aos cofres públicos, em razão do não recolhimento do ICMS devido pelos beneficiários. Apenas nos anos de 2020 e 2021, a empresa de Andradas apresentou um movimento contábil superior a R$ 1 bilhão. Também foram cumpridos mandados de prisão em Belo Horizonte, contagem em Guaxupé, Pará de Minas, Pequi, Jundiaí, Limeira, Mojimirim, Palmas e Porto Nacional, em Tocantins. A Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, através do Núcleo de Combate ao Crime contra a Roda Econômica Tributária de Contagem, que integra a Força-Tarefa do CIRA, Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos, junto com o Ministério Público, Receita Estadual e a Advocacia Geral do Estado, deflagrou hoje uma operação policial denominada Sinergia. Essa operação visa ao combate à lavagem de dinheiro, à organização criminosa existente na região metropolitana e dar embasamento à Secretaria da Fazenda, autuar grandes contribuintes mineiros que se aproveitaram de créditos inidôneos oriundos de empresas de Tocantins e Limeira. A partir disso, foi feita uma investigação qualificada através de RIFs, através de informações do COA, foi sugerido, foi representado junto ao Poder Judiciário pelo sequestro de bens de uma aeronave, no valor de 4 milhões e meio, de mais de 80 veículos, foi representado também pelo afastamento de sigilo bancário e também hoje foi deflagrada essa operação para o cumprimento de 29 mandados de busca e apreensão e 5 mandados de prisão, sendo um mandado de prisão temporária, um mandado de prisão preventivo do líder da organização criminosa e 4 mandados de prisão temporária. Até o momento foram cumpridos 4 mandados de prisão do líder da organização criminosa e de 3 laranjas. Foram apreendidos também durante as buscas quase mais de um milhão de reais em espécies que está sendo depositado judicialmente, comprovando sim a movimentação financeira muito grande, muito vultosa dessa organização criminosa. Música Música